de enfermagem, técnicos em enfermagem formados ou estudantes. Para maiores informações, oito meia nove nove quatro trinta e nove zero dois oitenta e quatro ou pelo Instagram arroba escola underline ananeri. Estamos localizados na rua capitão Manuel Oliveira, número quinhentos e dezoito, centro, campo maior, Piauí. Lojão do vidraceiro, confiança e credibilidade sempre. Temos molduras, espelhos, vitrines e balcões, sacadas e guarda-corpo, portas, box em vidros, e acrílico. Temos forros em PVC e divisórias em MDF. Garantimos qualidade e assistência no pós-venda. Dividimos em até doze vezes em todos os cartões. Estamos localizados na Avenida José Paulino, número duzentos e quarenta, centro, em frente à Prefeitura de Campo Maior. Fones, três dois cinco dois dezoito dezesseis ou no zap nove 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 dois oito quatro zero três. Você sabia que fazer exercícios físicos regularmente traz inúmeros benefícios para a sua saúde que vão muito além da parte estética? Não se preocupe, a Academia Eugênio está aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre esses benefícios, especialmente se você é diabético, sofre de ansiedade, depressão ou hipertensão. Participe do projeto Viva com Saúde. Nossa metodologia conta com treinos individualizados e orientação especializada, fazendo melhorar sua saúde e qualidade de vida. Visite-nos e descubra como podemos transformar sua vida com apenas quarenta minutos por dia, de quatro a cinco vezes na semana. Informações, oito meia nove nove quatro cinco quatro quatorze cinco oito. Eugênio inspira um dois mil e quatro com mais saúde. E aí, você sabia que a parabólica tradicional vai parar de funcionar? Troca que resolve! E você, beneficiário de Programa Social Federal, pode receber o kit da nova parabólica digital instalado em sua casa sem pagar nadinha. É muito mais qualidade e mais opções de canais totalmente de graça. Saiba agora mesmo se você tem direito ao kit gratuito, acessando sigantenado ponto com ponto BR ou ligue zero oitocentos sete dois nove dois quatro zero quatro. Pra comprar com mais facilidade, sou mais Paraíba. Air Fryer quatro litros, trinta e seis e noventa mensais. Fogão seis bocas, oitenta e nove e noventa mensais. A loja cheia de ofertas, com entrega e montagem grátis. Lavadora vinte quilos, sessenta e seis e noventa mensais. Refrigerador trezentos e seis litros, duzentos e oitenta e noventa mensais. Eletro, móveis e tecnologia em até dez vezes sem juros nos cartões de crédito. Pra você que é muito mais Paraíba. Na Super Páscoa Carvalho Mercadão tem ofertas de dar água na boca, caixas de bombons, barras de chocolate, ovos de Páscoa e muito mais em chocolates. E para as suas reuniões em família, tem ofertas especiais de pescados e tudo o que você precisa para fazer as receitas mais deliciosas nesta Páscoa. Identifique-se no caixa como cliente Clube Super e garanta mais vantagens. Super Páscoa Carvalho Mercadão. De segunda a sexta, na Meio Norte FM, noventa e cinco vírgula nove, das nove e vinte às dez e cinquenta. Você confere o show da manhã com Garabidian Gendel. Meio Norte FM, definitivamente a Rádio número um. Meio Norte FM. O melhor do esporte é agora na Rádio Meio Norte Campo Maior. Com notícias do esporte nacional, regional e amador. Esporte em ação com a melhor equipe de esporte da Meio Norte FM. Meio Norte FM. Tá certo, ok, galera do esporte? Muito bom dia! Hoje é quarta-feira! Olha, estamos na semana caçadeira, viu? É, eu não sei se o gará já caçou alguma coisa, mas a gente só vai caçar até sexta-feira, viu? É, estamos na semana caçadeira, tá certo? Um ótimo dia a todos nós que estamos aqui, te levando todas as informações e a você que está em casa, tá bom? Acompanhando a gente, você que está no trabalho, você que está dirigindo, mas está na frequência da noventa e cinco ponto nove, tá certo? Muito obrigado em estar ligadinho e acompanhando a melhor programação do Meio Norte do Piauí, Rádio Meio Norte FM, noventa e cinco ponto nove. São onze horas e dois minutinhos, num oferecimento todo exclusivo de Louro em GK, é isso mesmo, Louro em GK na BR três, quatro, três, também num oferecimento de Norte Frios e Império das Construções, a Império mais barata de material de construção pra você. Em nome de Lojas Marilá, loja certa de comprar. Olha, meu amigo Paulão, estive hoje pela manhã aí nas Lojas Marilá, encontrei um rapaz lá e perguntando, rapaz, é porque como é que eu aguento os áudios do Paulão? Rapaz, os áudios do Paulão é maravilhoso, eu adoro os áudios do Paulão, viu? Tá certo? Em nome de Mundo dos Calçados, Madeireira, Muculipa, alô meu amigo Rubson, em nome de Oficina Sem Termoto Zé Negão, Império das Utilidades, Império Top 20 com a gente. Em nome de Drogaria Trevo, é Mercadinho Santa Rita e Oficina Mecânica Ugenésio Wesley e também um ar-condicionado, seu carro tá com problema? Ole Francisco Elito, o popular Chiquinho. Em nome de Misturinha Santo Antônio e dois, meu amigo Danilo e Paula, Alcantranete Atacadão do Piso, alô meu amigo Cássio. Em nome também, todo exclusivo também das Geopossos Perfurações, Poços Tubulari, secretária de Habitação, Isnara Alves, seu esposo Misael e Self Service da Leite. Vamos destacar as manchetes do programa de hoje. Hoje tem clássico no futebol piauiense, só que não é pelo futebol piauiense, é pela Copa do Nordeste. Hoje também tem clássico em todos os jogos da Copa do Nordeste, temos o Bavi. Temos também o clássico no Ceará. Vamos trazer ainda pra você, tudo pra você ainda, aqui dentro da programação da 95.9, tudo sobre a grande decisão do Campeonato da Veneza, que já é domingo. Campeonato do Alto do Meio, sairá os dois finalistas nesse final de semana. Campeonato também da Arena Socorro, é o Cariri do meu amigo Peloda, já está na grande final. Alô, meu amigo Peloda, presidente, técnico, massagista, roupeiro, médico, tudo do Cariri, meu amigo Peloda. Além da sua participação pelo WhatsApp, 9591-1007. Também vamos receber informação do nosso repórter Silvestre, lá da comunidade Marreca. E ainda falar também sobre o arbitral que vai acontecer dia sete de abril, lá no Campo Alegre. E ainda a expectativa do Campeonato da Arena Taperão, doutor Leonardo Tavares. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na minha, na sua, Meio Norte FM noventa e cinco ponto nove. A melhor em primeiro lugar, Meio Norte FM. Na Morte Frios, você vai encontrar camarões de todos os tamanhos, linguiças, queijos, presuntos, mortadelas, galinha caipira, capotes, buchada de bode, tripa de porco, pescada amarela, piratinga, branquinha, tilápias, filé de peixe, carne de carneiro, leitões, mel de abelha e água mineral cristalina, produtos da sadia e perdigão. E muito mais, com preço que só na Morte Frios você encontra. Venha comprar tudo isso e muito mais aqui na Morte Frios, na Rua José é o Vídeo Bona, número quatrocentos e cinquenta e nove, no centro de Campo Maior, Piauí. O amigo Jailson Otávio e família Norte Frios agradece pela preferência. Misturinha Santo Antônio, o local ideal pra você saborear aquela comida deliciosa. Temos Marisabel, creme de galinha, paçoca, vinagrete, feijoada, purê de batata, salada doce e espetinho. E com preço especial. Misturinha Santo Antônio, localizada na Praça Bona Primo, ao lado da Igreja Santo Antônio. Fazemos entrega e funcionamos de segunda a sábado, de cinco da tarde, às dez da noite. Ligue-nos, oito meia, nove, noventa e quatro, sessenta e quatro, setenta e nove, trinta e sete. Aceitamos pix e cartões de crédito, exceto o Credshop. Misturinha Santo Antônio, o empreendimento Danilo e Paula. Madeireira Mucuripe, tudo em madeiras para a sua construção. Madeireira Mucuripe, é o lugar certo para comprar madeiras de qualidade, com menor preço da cidade. Temos portas e janelas e compensados, telhas em geral, tudo em um só lugar. Madeireira Mucuripe, temos tudo em madeiras para a sua construção. Madeireira Mucuripe, é o lugar certo para comprar, com cem por cento de aprovação. Madeireira Mucuripe, temos tudo em madeiras para a sua construção. Madeireira Mucuripe, é o lugar certo para comprar, com cem por cento de aprovação. ano novo. E a Marilar, está nascente de novo. Com tudo em móveis e eletrodomésticos, em doze pagamentos e sem juros. Agora eu botei certo. E com prazo especial, para quem já é cliente da loja. Com a entrada, só para abril. Aproveite, meu filho. Não esqueça, a loja certa de comprar móveis e eletrodomésticos, em Campo Maior, é a Marilar. A loja certa de comprar. Quando estiver precisando de comprar tudo para a sua casa, e dar mais praticidade para a sua vida e o seu lar, em Campo Maior, você conta com a loja Império das Utilidades. São mais de dez mil itens em destaque, com preços, que só a melhor loja da cidade tem. Império das utilidades, tudo em louças, plásticos, alumínios, conjunto de copos, conjunto de taças, conjunto de pratos, temos jarras de vidro, faqueiros, brinquedo pra garotada. E na hora de dar aquele presentão, a loja Império das Utilidades tem o melhor. Do presente, a embalagem. E tem que citar o melhor atendimento e a facilidade do pagamento, a vista com o menor preço da cidade. E ainda, aceitamos todos os cartões de crédito. Pensou em comprar tudo em utensílio pra lá? Na loja Império das Utilidades tem, na avenida Demer Valobão, onze meia sete, no centro de Campo Maior, loja Império das Utilidades, o lugar certo de você comprar barato. Se você vai construir ou reformar, vá direto à loja Império das Construções. Na loja Império das Construções, você vai encontrar tudo em material elétrico, hidráulico, sanitário, toda linha de ferramentas e tudo que você precisa pra sua construção ou reforma. Na loja Império das Construções, você vai encontrar também arame farpado pelo menor preço da cidade. Loja Império das Construções, localizado no bairro São Luís, número cento e trinta e cinco, ao lado do supermercado do Gonçalo. E estamos abertos das sete da manhã às dezenove horas. Na loja Império das Construções, você compra com o menor preço à vista. Ou se preferir, pode parcelar em todos os cartões de crédito. Loja Império das Construções, organização Raimundo Barros e seu Barbosa. Loja Império das Construções, venha comprar tudo aqui em material para sua construção. Que temos o menor preço da cidade. Meio Norte. A número um. Meio Norte FM. Olha, já estamos de volta aqui na programação da maior e melhor. Noventa e ainda hoje chora. Ave Maria, de domingo pra cá, ainda hoje esse homem tá chorando por conta do Vasco. Alô Romário. Alô meu amigo Iago, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem está ligado com a gente também lá na Veneza, é o meu amigo Baraquinha, o meu amigo Elton e o estouro das vaquejadas, meu parceiro JP, viu? O homem é bom, viu? O homem é espetacular, grande JP. Um abraço pra você, gente. Olha, quem está ligado com a gente também, meu amigo Zé Augusto, aqui no bairro Cidade Nova. Também um alô, seu Manoel Moura, seu João Quirino e a dona Ira, gente. Pessoas maravilhosas, o Genro, o filho, a sua Nora, todo mundo ligado com a gente. Obrigado, seu João Quirino e dona Ira. Seu Pitico lá no São Félix, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Todo mundo junto e misturado. Alô Iago, meu filho. Consola aí o Romário, meu filho. Uma vez ele para de chorar, ou então bote um balde aí debaixo dos olhos dele, viu? São onze horas no oferecimento de Louro em GK, gente. Olha, eu sempre digo, hoje de manhã eu estive lá no Louro em GK, é, e tive o prazer de estar ao lado do meu amigo cara de cobra. É, tava lá, o cara de cobra tá mais famoso do que farinha em feira, viu? O cara de cobra. Olha, mas deixa eu falar aqui de quem entende do assunto para o seu veículo. Louro em GK, nós a gente trabalha com alinhamentos, balanceamento, suspensão, motor, caixa de marcha, sistema de freio ABS, injeção eletrônica e todo tipo de revisão no seu veículo. O Louro em GK está localizado na BR-343, na saída de Campo Maior para Piripiri. Você pode ligar pro 9533-4864. Estou falando do Louro em GK e você vai conhecer o cara de cobra. Olha, deixa eu mandar um abraço especial, gente, olha, aproveite as promoções da Norte Frios. A Norte Frios continua com a grande promoção pra você, pra sua Semana Santa, lá você vai encontrar tudo em produtos para a sua Semana Santa, lá na Norte Frios. Corra pra lá, viu? E também deixa eu mandar um abraço especial a toda a galera que faz Império da Construção. Ah, meu amigo, é Império da Construção. Meu amigo Raimundo, tá aí sempre junto com a gente, grande Raimundo, aí da Império das Construções, no conjunto José de Almeida ali, no bairro São Luís, é bairro São Luís, conjunto José de Almeida, em um só local, tá bom? Império das Construções, em frente ao Aloysio Veículo, vai lá, viu? Império das Construções. Olha, mandar um abraço especial a todos que fazem as lojas marilá, loja certa de comprar. Hoje pela manhã eu estive lá, não encontrei meu amigo Paulão e fiquei magoado. Teve um rapaz lá que trabalha lá, viu, Paulão? Vou dizer pra você que é segredo. Eu ia saindo e disse assim, rapaz, como é que você aguenta ouvir os áudios do Paulão? Digo, rapaz, o Paulão é um cara que todo mundo quer ouvir a voz do grande Paulão. Um abraço especial, meu amigo Paulão, que está sempre junto com a gente. Deixa eu falar aqui da oficina Center Moto Zé Negão. Alô, irmão Zé Negão, rapaz. Alô, Adriano. Alô, toda a turma que fazem a oficina Center Moto Zé Negão. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Aí sempre junto com a gente. A oficina, a oficina Um Genésio Wesley, localizado no bairro São João, próximo ao estádio Deodete Melo. E deixa eu mandar um abraço especial aqui, o meu amigo, é como diz aí meu amigo Hollywood, Francisco Eliton. O popular chiquinho. O homem que ajeita o ar-condicionado do seu carro. Ontem eu estive lá e o rapaz disse assim. Rapaz, eu ouvi no seu programa falando desse rapaz, mas o homem é bom. E o homem é bom mesmo. Então, gente, mostra aí a qualidade do meu amigo chiquinho, né? O Francisco Eliton. Deixa eu mandar um abraço à minha amiga Nilza, Luana, lá no Mercadinho Santa Rita, onde você vai encontrar tudo para a sua Semana Santa pelo menor preço. É lá no Mercadinho Santa Rita. Gente, olha, meu amigo Danilo e Paula, da Misturinha Santo Antônio, a misturia mais completa de Campo Maior, tá aí sempre trabalhando, trazendo o melhor da culinária, da Misturinha aberta todos os dias. A Misturinha Santo Antônio 1, ali na Praça Bona Prima, sempre aberta de domingo, ou melhor, de segunda a sábado. Já a Misturinha Santo Antônio 2, aqui no Balão do Hospital, fica aberta de segunda a domingo, tá certo? Misturinha Santo Antônio 1 e 2, empreendendo Danilo e Paula. E deixa eu mandar um abraço aqui à minha querida amiga Isnara Alves, a grande secretária de habitação do município de Campo Maior, trabalhando com seriedade e compromisso. Como também, deixa eu mandar um abraço à minha amiga Leide, self-service da Leide, na BR-343, em frente à Praça Valdivote. E às 11 horas e 15 minutos, deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Cássio, lá do Atacadão do Piso. Atacadão do Piso, aonde você compra barato toda a linha de piso cerâmica porcelanato. Você encontra material hidráulico lá no Atacadão do Piso, na Demervó Lobão, no centro de Campo Maior, ao lado do Ivo Construções. 11 horas e 16 minutos, a mãe Rosilene já tá ligada com a gente, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado aí, a mãe Rosilene, tá ligadinha com a gente, obrigado aí, na boa fé. Tá sempre junto e acompanhando a gente, a mãe Rosilene, tá certo? São 11 horas. Vou mandar um abraço aqui ao meu amigo Toim Pereira, rapaz, ele tá mandando aqui um convite, um convite solidário, vamos ver aqui. Grande Toim Pereira, um grande abraço a ele aí. Ele mandou aqui pra gente aí, olha, deixa eu ver aqui, é um bingo, né? Bingo é Toim, deixa eu ver aqui direitinho. Um leilão beneficente, é isso mesmo. Meu amigo Toim Pereira tá mandando aqui, convidamos você para participar de um leilão beneficente em prol da saúde da Silvia Regina, que está em Teresina fazendo tratamento de saúde. O leilão acontecerá na localidade Canto Pôr do Sol, Recanto Pôr do Sol, em Jatobá do Piauí, dia 24 de março, a partir das 19 horas. Então, meu amigo Toim Pereira, convida todos aí pra participar desse grandioso leilão beneficente, tá bom? E você é o nosso convidado todo especial, esse leilão é em prol da Silvia Regina. É, meu amigo, aí, portanto, é sobrinha e prima do meu amigo Toim Pereira. Vou mandar um abraço aqui ao meu amigo, grande Dernão Eugênio. Grande Dernão Eugênio já mandou a corujinha pra gente, tem gente na linha, vamos ao telefone. Alô, bom dia. Boa tarde, meu amigo. Bom dia, meu amigo Fili Moraes, né? Família Meu Norte, todos os ouvintes que estão ouvindo a grandona, a maior pancada de audiência morada. Meu amigo Fili Moraes, aqui na Santa Mota, graças a Deus, nossos clientes estão felizes. Por quê? Porque nós trabalhamos com peças de reposição e peças de qualidade. O que é a peça de reposição? É aquela peça que não vai dar trabalho, né? Porque não adianta, meu amigo Fili Moraes, você botar um kit de transmissão e que você viaja daqui no alto meio, ele está esticando igual borracha. O cliente liga indignado com a gente. Às vezes ele está com a esposa da gente, comendo lanche, alguma coisa, e não tem coisa pior do mundo. É aquilo que estabiliza o cliente. E a gente luta aqui pelo cliente. Graças a Deus, nós trabalhamos aqui com a linha Cofab, a linha Eiffel e outros mais. Temos também peças que o preço é baixo, mas a gente avisa o nosso cliente. Nós temos um dólar aqui também de R$ 14,90, temos um kit aqui de R$ 65,00, temos R$ 55,00, temos R$ 120,00 e aí sucessivamente, né? Mas graças a Deus, nossos clientes são clientes fidelizados, faz muito tempo, e ele prefere por peças de boa qualidade. E eu quero dizer aqui para os ouvintes, que aqui nós não temos concorrência, né? Porque nossos clientes já conhecem o nosso trabalho, já conhecem a nós mesmos, e já são clientes fidelizados, né? Clientes já firmes, já. E meu amigo Filho Moraes, em Serrano, eu quero dizer aí para você mandar esse cidadão, desse leilão, vir pegar aqui uma grande joia para nós ajudar essa grande senhora que está em Terezinha. Porque eu costumo dizer, a pessoa que Deus bota ele no mundo, que não nasce para servir, ele não merece ser servido. Isso é minha participação, muito obrigado, e mando um grande abraço aí para o nosso amigo Cruzinha, que está na escuta, o nosso amigo Chicão, né, que é atleta, que está na escuta, e o nosso amigo Paulinho Marilá, que está ali escutando, né? E o nosso amigo Carambolo, que mora bem aqui, aqui no bairro de Flores, e o nosso amigo Neguinho Sabotá, e muito obrigado, eu fico com Deus. Um abraço, irmão, estamos juntos, e lhe aguarda aqui a paz, viu? Um abraço, um abraço, irmão Zé Negão, sempre junto com a gente, esse cara de um coração imenso, viu? O grande irmão Zé Negão, são 11 horas mais 20 minutos, aqui na programação da Melhor, meu nosso, ali, Tonho Pereira. Aí você pode passar lá no irmão Zé Negão, viu, Tonho Pereira, e pegar uma joia, aí, portanto, aí, o grande Tonho Pereira. Gente, vamos falar de Copa do Nordeste. Olha pela Copa do Nordeste, hoje só é jogos de clássico, hoje pela Copa do Nordeste, teremos o clássico piauiense às sete da noite. A equipe do Galo Carijó, é que tem todo o apoio das lojas Noroeste, as lojas que vêm de moda, enfrenta a equipe do Autos. River e Autos se enfrentam no estádio Lindolfo Monteiro, logo mais a partir das sete da noite. É, meu amigo, sinto, mano, fica igual no dia do jogo contra Fortaleza. Portanto, River e Autos se enfrentam às sete da noite. No mesmo horário, teremos mais dois jogos, teremos o CRB enfrentando o Juazeirense da Bahia. Já o América do Rio Grande do Norte enfrenta o ABC também às sete da noite. Já às 21 horas e 30 minutos, teremos mais três clássicos na Copa do Nordeste. Teremos o Bavi, Bahia e Vitória se enfrentando. Bahia e Vitória. No outro clássico, o Esporte Recife recebe o Náutico sem público. O Esporte está punido com oito jogos de punição sem público. Já no outro clássico, o Fortaleza recebe o Ceará. Portanto, a Copa do Nordeste só é mesmo de clássico nesse final de semana. Portanto, está aí a Copa do Nordeste 2024. A classificação da Copa do Nordeste é a seguinte. No grupo A, o líder é o Esporte Recife com dez pontos. O vice-líder é a equipe do River com nove pontos. O terceiro é o Vitória com oito pontos. E o quarto é o CRB com oito pontos. Já no grupo B, temos a liderança do Bahia com doze pontos. O vice-líder é o Fortaleza com oito. O Autos é o terceiro com seis. E o Náutico é o quarto colocado com cinco pontos. Portanto, está aí a Copa do Nordeste 2024. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui o meu amigo Devan, Dernon Eugênio. Galô, Dernon. Um abraço aí, meu amigo Dernon Eugênio. Meu amigo, sempre junto. O grande Dernon Eugênio está sempre junto com a gente aí, acompanhando o nosso programa. Grande Dernon, um abraço para você. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência, sempre junto com a gente, ouvindo a grandona meu Norte FM, tá bom? Um abraço, Dernon. Obrigado pelo carinho aí. Continue sempre na frequência da maior e melhor programação esportiva do Norte e Nordeste. Mandar um abraço aqui o meu amigo Romário, que desde domingo que chora por a eliminação do Vasco, ele disse que vai torcer para o Flamengo se vingar do Nova Iguaçu. É, o Romário disse, eu vou torcer só de raiva. O Flamengo vai se vingar do Nova Iguaçu. É, vai me consolar. Tá certo. Um abraço aí. Meu amigo, é, grande, grande Romário. É, deixa eu mandar um abraço aqui à galera que está com a gente lá na Veneza. Alô, meu parceiro JP, rapaz. O estouro das vaquejadas, meu amigo JP. Aí na Veneza, o meu amigo Baraquinha. É esse garoto que eu tenho um carinho. Rapaz, pensa no menino que eu adoro. Mesmo aí é o Baraquinha, filho do meu amigo Dedé, aí da Veneza. Rapaz, uma pessoa de qualidade, uma pessoa, eu sei lá, não tem nem palavra para dizer o que é esse garoto aí da Veneza aí, meu amigo Baraquinha. Viu, Baraca? Um grande abraço para você, cara. Obrigado pelo carinho também que você tem por a minha pessoa. Eu só tenho que agradecer, viu, Baraca? Grande abraço a você. Daqui a pouquinho tem Pedro Borges e Kátia Rodrigues. Só Pedro Borges. Só Pedro. A Kátia, ele abandonou. De novo, rapaz. Vixe, Maria. Eita, doutora. Então, gente, aí você... Vamos dar um abraço à galera da Veneza, tá bom? Já, já eu quero falar do campeonato da grande final da Veneza, tá bom? E as semifinais do campeonato do Alto do Meio, teremos um clássico. O clássico entre moleques da Vila, onde eu quero estender um grande abraço à garotada aí dos moleques da Vila, aí do Alto do Meio, a equipe do Vila Nova. E temos também outro representante de Campo Maior, que é a equipe do Campo Maior do bairro Cariri. E falar do campeonato lá da Arena Socorro, né? Mandar um abraço ao meu amigo Peloda, aí, portanto, que comanda a equipe do Cariri, que está na final, na quinta-feira santa. Mas quero dizer pra você o seguinte, que neste dia 7 de abril, teremos o arbitral do campeonato lá do Campo Alegre. A minha amiga Maria e meu amigo Tom Incabaré convida todos para o arbitral lá do Campo Alegre, que acontece domingo, dia 7, tá bom? É o campeonato lá do Campo Alegre. Um super abraço a Maria e meu amigo Tom Incabaré. Tá ligado com a gente? Tem gente mandando mensagem. Deixa eu ver, mande um alô pra nós. As mídias do Cariri, Negu e Ana Célia, que vão dizer que vão estar na final do campeonato do Alto do Meio, acompanhando lá o grande showzaço lá. Tá certo, minha amiga nega? Ah, Negu e Ana Célia, um abraço aí. Meu amigo Jô Ilson, rapaz. Bom dia, filho Moraes. Um alô pro Jô Ilson, do Boteco da Sorte, meu amigo Jô Ilson. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho aí. Meu amigo Jô Ilson, quero mandar estender esse grande abraço a ele. Esse cara aí, meu parceiro aí, dos grandes eventos. Aí tá sempre junto e misturado com o filho Moraes. Obrigado em confiar em nosso trabalho, viu? Meu amigo Jô Ilson. Filho, o Cezinha tá com a galinha já dentro do chiqueiro pra levar para você e convidados lá no Dedé. Rapaz, aonde foi que ele pegou essa galinha? Se for dessas que ele cria aí, Carlinho Vala, ele tem que matar umas vinte. É, porque é do tamanho de um pinta, a galinhola, cara. O cara disse que é muito pequena, viu? Galinhola é muito pequena. Deixa eu dar uma passada aqui no WhatsApp da Meu Norte. Tem muita gente já aqui. Meu amigo Beto, rapaz. Lá do Turimã, ele disse, fazia dia que eu não participava. Alô, Beto. Bom dia, meu amigo filho Moraes, rapaz. Alô de alô pra nós aqui no Turimã. Alô pro meu amigo Cezinha, que eu não sei porque que esse é o meu alô. Alô pro Araújo, lá na Marilar. Um alô aí pro outro aí que anda com a calcinha fio dental rosa. Vixe, Maria. Boa tarde pra ele. Boa tarde pra todos que estão ouvindo o Esporte em Ação. Boa tarde pro meu amigo Silvestre. Olha, meu amigo Silvestre, rapaz. Ele não apareceu mais. Alô, meu amigo. Aí, portanto, tá aí o meu amigo Raimundo. Tá aí com a gente. Deixa eu ver aqui, rapaz. Tá sempre junto e com a gente. Meu amigo Raimundo, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho aí. Tá certo? Tá sempre junto com a gente. Obrigado aí. Sempre junto, quem já está na ponta da linha com a gente. É meu grande amigo Paulão, das lojas Marinar. A loja certa de comprar. Hoje pela manhã estive lá e teve um cidadão lá que perguntando se eu não canso meus ouvidos de ouvir a voz do Paulão. Gente, é o povo que pede. É o povo que quer a voz do Paulão. E por isso que eu boto com o maior prazer. Fala, Paulão! Eu não ouvi não aqui. Deixa eu repetir aqui. O Paulão ficou meio zangado, parece. Deixa eu ver de novo. Muito bom dia, meu querido amigo Paulão Moraes. Não vai se importar com aquele vagabundo, não. É nóis, é nóis. Vou dar um aluguel especial para meus filhos da Marina Marinar, para Silveira Maré, para o Silveira Maré, para a Terra Nova, para a CD, e para a família Xaxas da Terra da Supermaterra, a dona Branca, para a dona Misa Ré, para o saço, para o Moema e para todos os filhos de torneados. Estou ligado Posso e ação Eu fiz o nosso amigo Eu fiz o nosso postagem aqui Acabou não, aquele ali pra mim é um moleque Moleque Olha aí, meu amigo Paulão Rapaz, um abraço pra você Rapaz, o grande Paulão das lojas Marilá, a loja certa De comprar móveis e eletrodomésticos Onde você compra barato de verdade Olha, deixa eu ver aqui, bom dia Estou assistindo A Meio Norte FM Deus, tá certo Aí portanto, tá mandando aqui Um abraço pra gente, obrigado aí A galera que está acompanhando a gente Da Meio Norte FM Tem mais gente aqui Eu sorrindo com a vitória do Palmeiras Olha aí rapaz Eita, meu Deus do céu Alô minha amiga Janete, aí na boa fé Alô mãe Roselene Tá aí junto e misturada com a gente Gente, são 11 horas 30 minutos Já já Pedro Borges, tá Se sentindo abandonado Hoje pela doutora Cátia Diz que a doutora deixou ele sozinho Hoje no programa Olha Mas já já a gente traz mais informação Do esporte Do campeonato A grande decisão Do campeonato da Veneza Vamos trazer já já Porque domingo Todos os caminhos Lhe levam a comunidade Veneza Pra grande decisão É isso mesmo Temos também as semifinais Do campeonato do Aldo Meio Aí portanto Temos também Os jogos do final de semana Lá do campeonato da Arena Socorro Tá todo mundo ligado Muito obrigado a todos Junto e misturado com a gente Olha Professor Ico Tá ligado com a gente Grande professor Ico Tá aí sempre junto com a gente Do portal Ico Notícia Sempre acompanhando E levando os fatos pra você Alô professor Um abraço pra você Meu amigo Cezinha Bom dia garotinho Tem que ter os áudios do Paulão mesmo Pois o Paulão só fala Coisas boas Tá aí Paulão O Cezinha tá mandando dizer Que eu tenho que botar mesmo Os seus áudios Tá aí rapaz Gente quando O Paulão é desse jeito rapaz O Paulão O Paulão é uma pessoa maravilhosa Eu sou Luciene Rua São Paulo Alô Luciene Um abraço pra você Na Rua São Paulo Tá todo mundo junto e misturado Olha mais uma vez gente Olha Pessoas que estão sempre ligado com a gente Pessoas que estão Nos grandes eventos com o Filho Moraes Eu agradeço muito aí E um parceiro que a gente tem Aí sempre aí nos grandes eventos É meu amigo Jailson Do Boteco da Sorte O cara tá nos grandes eventos Sempre com a gente Tá aqui sempre Acompanhando a Rádio Meio Norte FM Isso é muito importante Muito obrigado aí Meu amigo Jailson Viu Aí do Boteco da Sorte O homem é bom O homem é espetacular Viu Eita Romário Rapaz Diz que lá no Bairro Cidade Nós ligaram Foi uma caixa de som Uma monstra E o Romário disse Eu sou é Flamengo Domingo Você é Flamengo Na decisão Eu sabia Romário Que uma hora você ia cair Pro nosso lado Viu Um abraço aí Um abraço aí Meu amigo Jailson Obrigado mais uma vez Aí a você Viu Jailson Muito obrigado mesmo Viu Gente Vamos aqui Mais uma rodada De bloco comercial E em seguida Falar do Campeonato Do Alto do Meio Falar também Do Campeonato da Arena Socorro Que já temos o Cariri Como finalista E vai sair o outro Finalista agora Vamos falar Do Campeonato do Alto do Meio Que sairá os dois Finalistas Nesse final de semana No sábado E no domingo Quero mandar um abraço Meu grande amigo E companheiro De imprensa Meu amigo Tominho Pereira Lá em Jatobá Do Piauí Muito obrigado Seu João Quirino E Dona Irá Também junto com a gente Deixa eu ver Seu Pitico Lá no São Félix Gente O cara Seu Pitico Lá no São Félix Olha seu Pitico Sábado de Aleluia Pela manhã A gente vai estar Aí no São Félix Assistindo a grande decisão Do Campeonato do São Félix Lembrando que o Campeonato do São Félix Tem o carimbo E o selo de qualidade Da Prefeitura Municipal De Campo Maior Prefeito Joãozinho Félix E do Dojinho Tá certo? O Campeonato da Veneza Também tem o carimbo E o selo de qualidade Da Prefeitura Lá no Na Veneza Tá certo? No alto do meio Tem o carimbo E o selo de qualidade Do Prefeito Joãozinho Félix E o Elton Senna Também do Dojinho Félix Então são competições Que a Prefeitura O município E dizer Atenção Olha Antes de eu ir pro bloco comercial Vou dizer pra você Atenção você da zona rural Atenção Você da zona rural Depois da Semana Santa Depois do Sábado de Aleluia Você da zona rural Já pode procurar O Departamento de Esporte De Campo Maior Pra inscrever o seu time Para o Copão Rural Meu amigo Zé Maguinho já confirmou Que após passar o Sábado de Aleluia Já vai começar as inscrições Para o Copão Rural 2024 Agora Depois da Semana Santa Então você da zona rural Passou o Sábado de Aleluia Procure o Departamento de Esporte De Campo Maior Ali na Alcã E faça já O seu cadastro lá do time Da sua comunidade Para o campeonato da zona rural O Copão Rural 2024 Tá bom? Então prepare Volto já já Trazendo muito mais informação Pra você Se você vai construir Ou reformar Vá direto A loja Império das Construções Na loja Império das Construções Você vai encontrar Tudo em material elétrico Hidráulico Sanitário Toda linha de ferramentas E tudo o que você precisa Pra sua construção Ou reforma Na loja Império das Construções Você vai encontrar também Arame farpado Pelo menor preço Da cidade Loja Império das Construções Localizado No bairro São Luís Número 135 Ao lado do supermercado Do Gonçalo E estamos abertos Das sete da manhã Às dezenove horas Na loja Império das Construções Você compra Com o menor preço À vista Ou se preferir Pode parcelar Em todos os cartões De crédito Loja Império das Construções Organização Raimundo Barros E seu Barbosa Loja Império das Construções Venha comprar tudo aqui Em material Para sua construção Que temos O menor preço Da cidade Ano novo E a Marilar Está na frente De novo Com tudo Em móveis E eletrodomésticos Em doze pagamentos E sem juros Agora eu botei certo E com prazo especial Pra quem já é cliente Da loja Com a entrada Só para abril Aproveite meu filho Não esqueça A loja certa De comprar móveis E eletrodomésticos Em Campo Maior É a Marilar A loja certa De comprar Quando estiver precisando De comprar tudo Pra sua casa E dar mais praticidade Pra sua vida E o seu lar Em Campo Maior Você conta com a loja Império das Utilidades São mais de dez mil itens Em destaque Com preços Que só a melhor loja Da cidade tem Império das Utilidades Tudo em louças Plásticos Alumínios Conjunto de copos Conjunto de taças Conjunto de pratos Temos jarras de vidro Faqueiros Brinquedo Pra garotada E na hora de dar Aquele presentão A loja Império das Utilidades Tem o melhor Do presente A embalagem E tem que citar O melhor atendimento E a facilidade Do pagamento A vista Com o menor preço Da cidade E ainda Aceitamos Todos os cartões De crédito Pensou em comprar tudo Em utensílio Pra o lar Na loja Império Das Utilidades Tem Na avenida Temer Valobão Onze meia sete No centro de Campo Maior Loja Império Das Utilidades O lugar certo De você comprar barato Madeireira Mucuripe Tudo em madeiras Para sua construção Madeireira Mucuripe É o lugar certo Pra comprar Madeiras de qualidade Com menor preço Da cidade Temos portas E janelas E compensados Telhas em geral Tudo Em um só lugar Madeireira Mucuripe Temos tudo Em madeiras Para sua construção Madeireira Mucuripe É o lugar certo Pra comprar Com cem por cento De aprovação Madeireira Mucuripe Temos tudo Em madeiras Para sua construção Madeireira Mucuripe É o lugar certo Pra comprar Com cem por cento De aprovação Misturinha Santo Antônio O local ideal Pra você saborear Aquela comida deliciosa Temos Maria Isabel Creme de galinha Paçoca Vinagrete Feijoada Purê de batata Salada doce E espetinho E com preço especial Misturinha Santo Antônio Localizada na Praça Bona Primo Ao lado da Igreja Santo Antônio Fazemos entrega E funcionamos De segunda a sábado De cinco da tarde Às dez da noite Ligue-nos Oito meia Nove Noventa e quatro Sessenta e quatro Setenta e nove Trinta e sete Aceitamos Pix E cartões de crédito Exceto o Credshop Misturinha Santo Antônio O empreendimento Danilo e Paula Na Morte Frios Você vai encontrar Camarões de todos os tamanhos Linguiças Queijos Presuntos Mortadelas Galinha caipira Capotes Buchada de bode Tripa de porco Pescada amarela Piratinga Branquinha Tilápias Filé de peixe Carne de carneiro Leitões Mel de abelha E água mineral cristalina Produtos da assadia E perdigão E muito mais Com preço que só na Morte Frios Você encontra Venha comprar tudo isso e muito mais Aqui na Morte Frios Na Rua José Ovidiubona Número quatrocentos e cinquenta e nove No centro de Campo Maior, Piauí O amigo Jair Sootávio e família Morte Frios Agradece pela preferência Uma multidão ligada aqui Meio Norte Mais de três milhões de ouvintes Meio Norte FM Tá certo, já estamos de volta aqui na programação Portanto, aqui na noventa e cinco ponto nove Deixa eu mandar um abraço A dona Ana Lúcia, lá na Fazenda Flores Tá ligada com a gente Alô, seu Miguel Alô, dona Raimunda Também a dona Raimunda A dona Lucilene Todo mundo aí Sempre ligado com a gente Seu de Deus Muito obrigado pelo carinho Aí lembrando que sábado de Aleluia A partir das duas horas da tarde Tem festa pra você Lá no Bar dos Amigos Lá no Bar da dona Ana Lúcia Na Fazenda Flores Tem banda Esquema 3 Fazenda Festa Olha, deixa eu mandar um abraço especial aqui Helena Gabriela Alô, Helena Gabriela, minha filha Tá na casa da vovó, né? Tá na menina de vó, é? É a menina de vó Tá aí, é com a mãe Rosilene É Helena Gabriela Um abraço pra você, Helena Gabriela Helena, 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 Helena Tá na casa de vó, minha filha, tá? Um abraço, Helena Um abraço, mãe Rosilene Obrigado pelo carinho, viu? Olha, são 11 horas 11 horas mais, mais 40 minutos No oferecimento de oficina Center Moto Zé Negão Sempre junto com a gente Tem gente na linha Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Falo com quem? Silvino Silveira, meu amigo Silvio Moraes Grande Silvino Silveira Fica à vontade, Silvino Estamos aqui na Praça da Bandeira Ouvindo do programa Apreciando a sua maneira de trabalhar E parabenizando pelo seu serviço Obrigado Estamos aqui na Lançamento do Valdinar Na Praça da Bandeira Grande Valdinar, rapaz Que recebe sempre o povo aí Com braços abertos, né Silvino? Isso, com certeza Bom trabalho pra você E um abraço aos seus ouvintes Um abraço, meu amigo Silvino Um abraço ao Valdinar Todo mundo aí na Praça da Bandeira Ligado com a gente Obrigado pelo carinho e pela audiência Olha, deixa eu que eu mandar Um abraço especial ao Cantranet A sua minha melhor internet Do meu Piauí Drogaria Trevo Medicamentos e Perafumaria Olha, o ar-condicionado Seu carro tá com problema? Ele, né meu amigo Ruligude O Ruligude gosta Francisco Hélito O Populaço Tinho Au! Olha, deixa eu falar aqui, gente Deixa eu falar aqui Deixa eu caçar aqui rapidinho Deixa eu falar aqui, olha Neste domingo Teremos a outra semifinal Do campeonato da Arena Socorro É isso mesmo No último domingo Tivemos a vitória do Cariri Em cima do Red Bull Pelo placar de dois tempos a um O Cariri Que é comandado Pelo grande Peloda O Peloda lá É que nem Bombril, né? É, faz tudo Mil e uma utilidade Lá o cano pelo Cariri O Peloda é o presidente É o técnico É o massagista É o roupeiro É tudo lá Um abraço, meu amigo Peloda Parabéns e boa sorte aí na grande final O Peloda guarda seu adversário Que sai neste domingo Sai nesse final de semana É, e portanto Lá na Arena Socorro Um abraço especial aí Entre São Pedro Versus Meninos da Vila Que irão decidir a outra vaga Pra grande final Lá também vamos ter a final do Feminino Lá na Arena Socorro Uma organização do meu amigo Everardo E toda a família Lá na grande final Na quinta-feira santa Vamos ter o bingão pra você De dez mil reais No primeiro prêmio Dois mil No segundo Três mil E no terceiro prêmio Cinco mil reais Ainda vamos ter Banda pra cima de açúcar Organização, meu amigo Everardo E família Olha campeonato Campeonato Teremos as grande final Neste sábado também A grande final do torneio Da Arena Surubi Neste sábado A partir das oito horas Da manhã Olha campeonato Da Veneza A grande decisão Do campeonato Da Veneza Acontece domingo Fala nisso Deixa eu mandar um abraço Meu grande amigo Dedé Ao grande JP Que vai fazer um super show Estouro das Maquejadas Lá pra gente Juntamente com a Raio Juntamente com a Raio Musical E banda pra cima Organização Dedé Ventos Lembrando que vamos ter Na grande final No disputa de terceiro lugar A equipe do Tabajara De Campo Maior Enfrenta o Tcherpan De Cingefredo Pacheco No segundo jogo A grande final Teremos a equipe Do Poção Enfrentando a equipe Do Barcelona Lá de Jatobar Do Piauí Portanto aí É a grande decisão Do campeonato Da Veneza Lembrando que essa competição Tem todo Todo o apoio E o selo E o carimbo de qualidade Da Prefeitura Municipal De Campo Maior Do Prefeito Joãozinho Félix Apoiando essa grande competição E meu amigo Eliton Senna Também dando todo o apoio E suporte a essa competição Aí portanto É a grande final Neste domingo Lembrando pra você Que no sábado Sairá também Sairá também É o primeiro finalista Do Campeonato Comunitário Do Alto do Meio O Campeonato do Alto do Meio Que teremos Aí portanto No sábado É O primeiro semifinal Os moleques da Vila Ali do Alto do Meio Vai enfrentar o Vila Nova Também do Alto do Meio Irão fazer um clássico Lembrando que Quem venceu o jogo Garante matematicamente Já nos cofre Uma quantia de seis mil reais Portanto Moleques da Vila E Vila Nova Se enfrentam Na grande semifinal De sábado E no domingo A equipe do Campo Maior Do meu amigo Dinar Lá do bairro Cariri Enfrenta O Real Jatobá É portanto Na outra semifinal Real Jatobá De Juan Ramon Danilo E Denis Oliveira E companhia Portanto Vai acontecer No domingo Lembrando que Essa competição Também do Alto do Meio Tem o carimbo E o selo De qualidade Do prefeito Municipal De Campo Maior Joãozinho Félix Do meu amigo Wellington Senna Do prefeito Zé Henrique E também da prefeita Carine do Rodrigão Meu amigo Nilson Quero que me mande aí Os jogos Do final de semana Pra amanhã A gente falar Da Copa De Cocal de Telha Viu meu amigo Nilson Macedo Aí de Cocal de Telha Portanto Tá aí É o Campeonato Comunitário Do Alto do Meio Que tem a sua decisão No sábado De Aleluia Olha Deixa eu mandar um abraço Aqui o meu amigo Marcelo Do Comando Caveirão Bom dia Marcelo É Tá aí ligado Com a gente Acompanhando Mandando um abraço Um abraço especial A todos da Associação Vez Carnal Bais Deixa eu mandar um abraço Também especial Pro meu amigo Vidão Rapaz Lá no bairro São João O Vidão E toda a família De esse filho Na hora do esporte Eu estou lá Com aquele pratinho Comendo e saboreando Aquela comida maravilhosa Meu amigo Vidão Um abraço pra você Um abraço Tom e Maria A todos Meu amigo Tominho Carroceiro Aí também Tá sempre junto Ligado com a gente Um dos grandes Desportistas De Campo Maior Meu grande amigo Tominho Carroceiro Aí no bairro São João São onze horas Onze horas Onze horas Mais quarenta e seis Minutinho Olha meu amigo Tominho Pereira O Gil Galvão Tá pedindo que você Procure ele Pra também Lhe doar uma joia Viu Tominho Pereira O Gil Galvão Do portal Ponte Preta CM Ali o baluarte Do bairro Cariri Nosso parceiro Gil Galvão Onze horas Quarenta e sete minutos Já já tem Pedro Boja em nome de Louro em GK Dizer pra você Que no próximo Dia sete de abril Teremos a grande Arbitral do campeonato Do Campo Alegre Lembrando também Que meu amigo Silvestre Na sexta-feira Até agora Eu acho que o Silvestre Deve estar fora de área Porque ele até agora Não nos respondeu Mas acredito Que ele sexta-feira Vai trazer todos os detalhes Sobre o campeonato Do lado Do São Félix Também outro campeonato Que tem a marca Do prefeito Joãozinho Félix Vai trazer todos os detalhes Dessa grande competição Como também O campeonato Ali portanto Da dona Joaquina Na Arena Socorro Um abraço especial A todos aí Da Arena Socorro O Rafael chegou por aqui Para trazer informação Os destaques Do JR2 Bom dia Rafael Eu acho que vou me ajoelhar Aqui Para poder aparecer Quem vê aí Pelo YouTube Pelo Facebook O mais importante É estar ouvindo sua voz Exatamente Bom dia A todos aí Que acompanham A FM 95,9 No maior programa esportivo Do horário Trazendo os destaques Do JR2 Hoje com Pedro Borges A gente claro Traz novamente Esse assalto Ao frigorífico Boi Gordo Ali na Avenida Alto Longar A gente trouxe Os detalhes Durante o JR1 Luizinho trouxe Em primeira mão E para você Que não acompanhou A gente traz agora No JR2 novamente Inclusive a gente Entrevistou Os proprietários Porque o importante Do nosso jornalismo Aqui na Meu Norte É isso É a apuração Colocar no Instagram Se aconteceu Qualquer um coloca Mas apurar notícia Tem que ser com jornalismo Sério e profissional A gente traz também A notícia Desse acidente Na PI 113 Entre Cabeceiras E José de Freitas Que infelizmente Vitimou Uma pessoa Houve negligência Do motorista Do caminhão Mais detalhes Logo mais No JR2 A gente também Tem essa notícia Internacional Mas que repercute Claro aqui no Brasil A respeito Da liberdade condicional Concedida ao jogador Daniel Alves A fiança Que ele vai ter que pagar É de 1 milhão de euros Que correspondem A mais de 5 mil Milhões de reais O Daniel Alves Vai ser solto hoje Vai ser solto Mediante pagamento De fiança De 1 milhão de euros Que é mais de 5 milhões De reais Será que ele vai conseguir Fugir pro Brasil? Rapaz A gente vai trazer isso Em detalhes Os passaportes dele Estão bloqueados Ele prometeu Jurou Na verdade Diante do tribunal Que ele não tentaria Fugir Sairá do país Caso seja Posto em liberdade Condicional Ele prometeu Que não vai tentar Fugir do país A gente também tem Notícias Mais notícias De Campo Maior A respeito Da Secretaria Municipal De Educação Que realizou Uma avaliação Diagnóstica Do ensino fundamental Notícia positiva Sobre nosso Campo Maior Tem notícia Dos festejos De Nossa Senhora Aliás Desculpa De Cocal De Telha Que são tantos municípios Queridos Que as vezes A gente confunde um pouquinho Festejos Digital de Funcionários A gente encerra A gente encerra o programa De hoje O Reginaldo Abreu E portanto O grande Reginaldo Abreu Diz que todos os dias Está escutando O nosso programa Obrigado Meu amigo Reginaldo Abreu Ele é pedreiro Está certo De Santa Cruz É isso mesmo Um grande abraço Aí meu amigo Reginaldo Primo do Baraquinha Gente Fiquem todos com Deus Filho Mande um alô aí Para mim Sempre assistindo O seu programa Obrigado Aí portanto Aí a galera Está sempre junto com a gente Fiquem todos com Deus Um super abraço E até amanhã Se Deus quiser Vem aí Pedro Boge Já já Trazendo o JR2 Tchau